Dados referentes à frota de veículos, condutores, números de acidentes e vítimas. Esses dados, segundo o diretor do DETRAN, são importantes para trabalhar ações futuras de melhoria no trânsito. A Fundação CEP foi formalizada agora no convênio. Ela vai fornecer todos os dados do DETRAN para que a gente possa imprimir o nosso anuário. Isso é uma exigência. Também eu vejo isso como uma forma de revitalizar. Isso está sendo devidamente acompanhado, determinado pelo governador. É uma forma de revitalizar essa instituição. Esta é a primeira vez que o DETRAN assina um convênio com a Fundação CEPRO para esse fim. A CEPRO e o DETRAN estão respaldando um trabalho importante para o estado do Piauí, que é fazer pesquisa. Nenhuma região, nenhum país, nenhum estado se desenvolveu sem pesquisa. Todos os países que cresceram deram prioridade à pesquisa. A pesquisa vai fazer um panorama completo da situação do trânsito em todo o estado do Piauí. A primeira etapa da pesquisa, segundo o coordenador, é capacitar os cerca de 25 pesquisadores. Nós, então, teremos um corpo de estagiários que serão treinados adequadamente para tal fim. E vamos, através deles, preencher cerca de 150 mil formulários com todas as indagações necessárias. Formulários cientificamente elaborados pelos nossos técnicos, respaldados naquilo que a legislação em vigor determina. E daí nós vamos, depois de tudo isso, vamos tabular essas informações. E tabuladas essas informações, elas, então, chegarão ao processo final, que é a emissão da pesquisa propriamente dita, que servirá, como eu disse, de princípio, de respaldo para que o governo do estado possa trabalhar na área de trânsito, na área de acidentes de trânsito, de crimes de trânsito, se for o caso, que está começando a ser levantado agora. Obrigado.